Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos dar solução a um caso aberto aqui desde o dia 6 de setembro de 2019, quando o módulo Vicran da Índia se chocou com a Lua. A LRO, a sonda da NASA, encontrou o módulo Vicran na Lua e o governo indiano já se manifestou sobre o que aconteceu com ele, ou seja, temos um caso totalmente resolvido. Vamos ver tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, acabou a Black Friday, mas passe lá na SpaceTodayStore.com Continue adquirindo nossos produtos, continue aí renovando e atualizando e completando toda a sua coleção, porque vai ser muito legal, beleza? Então, o link aí na descrição, SpaceTodayStore.com Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Na verdade, hoje eu trago para vocês a resolução de um caso que estava em aberto aí na exploração espacial. Quem aí se lembra do dia 6 de setembro de 2019? Você lembra o que você estava fazendo? Eu lembro muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma live, onde nessa live a gente transmitia a chegada do módulo de pouso Vicran da Índia na Lua. Ele ia pousar ali perto do Polo Sul Lunar. Então, eu tenho certeza que os engenheiros, os técnicos, o, digamos, administrador da ISRO, que é a Agência Espacial Indiana, e o primeiro-ministro indiano jamais vão esquecer esse dia, 6 de setembro de 2019, porque foi tudo uma grande comoção, porque, infelizmente, o Vicran não conseguiu pousar no Polo Sul da Lua. Para quem não se lembra, a Índia tinha lançado em julho a missão Chandrayaan-2, que ela já tinha lançado a Chandrayaan-1 alguns anos atrás. Esse ano, ela lançou a Chandrayaan-2, cujo objetivo era colocar um lander e um rover. Era o Vicran e o Prajian, que era o nome do robozinho, o roverzinho que ia andar ali. Eles iam pousar perto do Polo Sul Lunar, porque aquela região é uma região de muito interesse para a gente conhecer, a gente precisa entender aquela região da Lua. Então, a missão Chandrayaan-2 era pousar ali o módulo de pouso, o lander, que a gente chama. Não deu certo, como a gente sabe, o módulo se espatifou no dia 6 de setembro. Não aconteceu o pouso, foi aquela comoção. Estava presente o primeiro-ministro da Índia. Estava lá na agência, lá na sede da ISRO, no centro de controle deles, acompanhando tudo. Teve aquela cena muito emocionante do chefe ali da ISRO chorando nos braços do primeiro, ou nos ombros, melhor dizendo, do primeiro-ministro indiano. Ou seja, foi tudo comovente, foi tudo terrível. Só uma coisa aqui que eu preciso falar, que vocês podem ler por aí. Quando um pouso acontece com sucesso em um determinado objeto, a gente fala que teve um soft-lander, ou seja, a tal sonda fez um soft-lander. Por exemplo, a Chang'e-3 da China fez um soft-lander na Lua. Então, isso é o que acontece. Quando não acontece um soft-lander, a gente chama de hard-lander, ou seja, basicamente, aquela nave se espatifa na Lua, como aconteceu meses antes com a Bereshit, de Israel, que também deu um problema e ela se arrebentou na Lua. Para quem não lembra também, então, teve tudo isso, o módulo Vicran não conseguiu pousar, perdeu as comunicações. No dia 7 de setembro, a agência, a ISRO, a Agência Espacial Indiana, ela falou que ela tinha identificado o Vicran, que o orbitador da Chandrayaan-2 tinha identificado o Vicran. Aí deu aquele sopro de esperança para todo mundo, mas eles nunca mostraram a imagem também dessa identificação, mas, embora eles tenham falado que tinham identificado o Vicran, e não mostraram a imagem, eles não conseguiram comunicação com o módulo. Então, a comunicação estava perdida de qualquer maneira. Depois disso, ficou na torcida para que a sonda LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, que tem uma câmera muito poderosa, passasse ali por cima, perto daquela região, e fotografasse, e então a gente poderia ter ali os restos mortais do Vicran. Coisa que também não aconteceu, aquela região não é uma região fácil de se fotografar, é uma região que tem pouca iluminação, você precisa de condições muito especiais, acabou que também a LRO não tinha detectado o Vicran. E aí ficou, como eu falei no começo do vídeo, esse caso em aberto, isso aí estava tudo em aberto. Cadê o Vicran? O que aconteceu? Além da gente não saber onde ele estava na lua, espatifado, arrebentado, a gente não sabia também o que tinha acontecido com ele de maneira correta. Então, esse vídeo aqui, vou resumir para vocês duas coisas importantes. A primeira é a manifestação do governo indiano por meio da ISRO e explicando exatamente o que aconteceu com o Vicran. E a outra parte é sobre a identificação, porque a LRO agora identificou o Vicran na lua. Então, vamos por partes, né? As autoridades indianas falaram e emitiram o comunicado oficial sobre o que aconteceu com o Vicran na tentativa de pousar na lua. De acordo com as autoridades, a primeira fase da descida até a lua foi nominal. Está aí uma outra palavrinha, né? Que a gente usa bastante em exploração espacial quando as coisas estão nominal. O que o pessoal fala ali quando você ouve o lançamento, quer dizer que está tudo correndo bem. Então, a primeira fase de descida dele foi nominal, foi bem sucedida, estava tudo indo bem. O Lander desceu da altitude de 30 quilômetros para 7,4 quilômetros acima da superfície da lua. Nesse momento aí, a nave conseguiu reduzir a sua velocidade de 1.683 metros por segundo para 146 metros por segundo. O problema aconteceu, então, não foi nessa primeira parte da descida, mas foi na segunda parte da descida. Nessa segunda fase, a redução da velocidade foi mais do que a desejada, ou seja, aconteceu algum problema nos motores de frenagem. Então, as condições iniciais do início da fase de frenagem aconteceu fora dos parâmetros desejados, fazendo com que o Vicran caísse a cerca de 500 metros do local desejado. As autoridades não disseram exatamente o que aconteceu, mas foi algum problema nos motores de frenagem do Vicran que fez com que ele, então, estivesse ali jogado na lua. Mas aonde que ele estava? Porque até então a gente não tinha identificado, só tinha aí falado, né, o pessoal só tinha falado que existia uma tal imagem, uma imagem térmica feita pelo orbitador da Chandrayan 2, mas nunca apareceu essa imagem, e a LRO também não tinha conseguido detectar o Vicran na superfície lunar. Não tinha até agora, porque agora, sim, a NASA conseguiu identificar o Vicran. Usando a própria LRO, a Lunar Reconnaissance Orbiter, eles conseguiram identificar. Não é uma tarefa fácil, pois o módulo é muito pequeno e o local onde ele caiu não é de fácil imaginamento por conta de todos esses problemas, principalmente de iluminação que existe ali. Na primeira tentativa, como eu expliquei para vocês, nada deu certo, né, então eles tentaram identificar o Vicran, mas aquela região estava muito pouco iluminada quando deu a primeira passada da LRO e ela não conseguiu identificar. Mas agora eles fizeram, né, mesmo naquela época eles fizeram as imagens, dia 14 e 15 de outubro, só que agora eles fizeram uma outra imagem, uma imagem no dia 11 de novembro de 2019. E com todas essas imagens, eles puderam fazer ali uma situação antes e depois, né, comparando as imagens antes e depois da queda do Vicran e eles conseguiram, então, identificar o Vicran, tá? Então vamos lá. Bem, ele não foi muito bem identificado, né, porque ele não está inteiro, ele está todo despedaçado. Os pesquisadores detectaram, na verdade, um campo de detritos nas coordenadas aproximadas, tá? Não vou dar todas as casas decimais, mas nas coordenadas aproximadas de 70 graus sul, 22.8 graus leste, ou seja, 70 graus sul é bem perto mesmo do polo sul lunar. E numa região com uma elevação de 834 metros, tá? Os detritos foram localizados primeiramente a cerca de 750 metros a noroeste do local de impacto, ou seja, teve um local de impacto e dali saiu pedaços do lander. Eles identificaram primeiro esse campo de detritos e depois eles conseguiram pegar o mesmo local de impacto. O local de impacto, nas imagens, ele é um pixel, para vocês terem ideia, tá? Mas nas imagens de novembro, devido a melhores condições de iluminação, é possível ver no local de impacto os raios formados, porque quando você tem uma colisão de um bólido com a Lua, por exemplo, quando ele bate, forma os raios. O que é o raio? O raio é um material ejetado, que é mais novo. Então, como ele é mais novo do que o material que já está ali há muito tempo, ele brilha um pouco mais. Então, dá a impressão que você tem raios saindo ali do local de impacto. Então, eles conseguiram fazer isso no solo e o campo de detritos também apareceu de maneira bem mais clara. Isso porque os pesquisadores conseguiram detectar três grandes pedaços do Vicran, porque eles geraram uma sombra bem maior. Com todo esse trabalho, então, dos pesquisadores da NASA, com a ajuda do pessoal da ISRO, o caso do Vicran está encerrado. A gente já sabe o que aconteceu. Foi um problema no motor, na frenagem dele, eles chamam de braking thrusters, nos motores de frenagem do módulo. Aconteceu alguma anomalia ali, deu algum problema, algum xabu no computador, deu um pau no... O pessoal brinca, né? Deu um pau no Windows, ele não leu direito ali aqueles resultados, foi além do que ele esperava, diferente do que era esperado. Ele ou ligou antes, ou ligou depois e tudo mais, e o Vicran, então, se espatifou na Lua. E agora a gente sabe exatamente as coordenadas onde ele caiu, tá? Então, isso também é muito interessante. A gente tem aí os restos mortais do Vicran. Como eu sempre falo, repetindo aqui para vocês, que eu não gosto de deixar nenhuma ponta aberta aqui no canal. Então, por exemplo, o caso clássico é o da KIC 8462852, a estrela de Teber. Esse aí está aberto porque está aberto, entre aspas, né? Mas é que continuam estudando. Então, esses acidentes, tudo isso que acontece, eu já fiz isso com o Bereshit, eu fiz isso até com o Beagle, também já fiz isso aqui no canal, com o próprio Schiaparelli também, que eu transmiti, depois eu vim fechando o assunto, mostrando onde ele estava, e agora não poderia ficar, ser diferente com a Chandrayaan 2. Lembrando que, no caso da Chandrayaan 2, o orbitador está funcionando legal, tem vídeo aqui no canal, com os primeiros resultados. A câmera dela é muito poderosa, faz imagens bem nítidas, e imagens com uma resolução espacial impressionante. E ela continua estudando a Lua, sem problema nenhum. Meses antes, como eu falei, a Bereshit de Israel também se espatifou na Lua, e a agência ali, a Space Aiel, que chama, que na verdade é uma meio agência, meio empresa, porque ela tem parte do governo e também tem parte privada, ela decidiu não mais mandar uma sonda para a Lua. Então, Israel não vai mandar uma Bereshit 2, por exemplo, para explorar a Lua, isso eles já falaram. No caso da Índia, não. A Índia já falou que em 2020 deve lançar a Chandrayaan 3, porque o objetivo da Índia é sim mandar um lander e um rover para estudar aquela região da Lua. Então, a gente deve ter aí em 2020 alguma coisa, o Chandrayaan 3 deve ir e explorar a Lua. O importante é isso, é acontecer o acidente, a gente entender o que aconteceu e não parar a exploração. O problema de tudo isso é quando para, porque pode acontecer alguma coisa e parar tudo, a estagna, tudo aí fica terrível. Mas a Índia vai continuar, porque ele já sabe mais ou menos o que aconteceu, eles podem estudar isso e mandar, então, a Chandrayaan 3 em 2020. Fiquem ligados aqui no canal, como sempre, porque eu vou acompanhando tudo isso com vocês. Então, está aí o caso do Vikram, o módulo de pouso lunar da Chandrayaan 2, a missão indiana para a Lua, e está resolvido. Sabemos o que aconteceu e sabemos onde ele está. Muito bem, então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, vou dar alguns recados aqui. Primeiro deles, eu já falei para vocês irem no canal da NED, eu já falei para vocês irem no canal do Filipão, o do Homem do Espaço também, sempre falei aqui, mas eu quero pedir agora para vocês irem em um outro canal, um canal novo que tem aí. Na verdade, tem uma galera que a gente faz parte aí, que é a galera que combate a tão temida Terra plana, né? E nesse meio aí, tem o grande rapinão, né, que a gente já participou de lives e tudo mais, um canal muito legal, tem o Eduardo do Sistemático, e tem um canal que está surgindo agora, que é o canal do Dino, chamado DinoCast. Ele pega todos esses vídeos que eu fico falando para você não clicar, ele pega esses vídeos e analisa esses vídeos e mostra onde que os caras estão errando. Mais ou menos o que o Filipão faz, só que o Filipão, ele vai mais para o lado ali científico, mostrando tudo como certinho, o Dino não, o Dino vai para sentar o cacete mesmo, para sentar o porrete nos caras. Então faz o seguinte, vou pedir para vocês irem lá no último vídeo dele, tá? É um vídeo até que ele comenta um canal, eu não vou falar o nome do canal aqui para não dar ibope, mas ele, vão lá, depois vocês veem o que vocês querem fazer. Mas vão lá no DinoCast, que é o canal do Dino, e vejam, porque ele comenta o que um desses canais aí, conspiracionistas, falou sobre a tal parede de fogo. É um negócio absurdo, absurdo. Então corram lá no Dino, falam que vocês vieram do Space Today, e dê uma força para essa galera, porque eles fazem um trabalho excepcional. Conto com todos vocês. Combinado? Passa na spacetodaystore.com também, o curso nós ainda não voltamos com a página normal, mas assim que voltar eu aviso para vocês, e sejam membro. Tem aqui pelo YouTube, patreon.com.br spacetoday, apoia.se barra spacetoday.com.br Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Corra lá no canal do Dino, DinoCast, vão no último vídeo dele, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês, corram lá, e dê uma força, porque essa galera precisa de muita força. é assim, eu aqui, o Filipão, a Ned, o Júnior, e toda essa galera aí, esse front aí de batalha que a gente tem, é assim que nós vamos combater toda essa turma conspiratória. Eu sei que você está querendo clicar nesse vídeo conspiratório, não clica, vai lá no canal do Dino, dá uma força para ele. Valeu? Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri